Olá, eu sou Eduardo, vou falar sobre o movimento operário no século XIX, correlacionando com as ideologias políticas que surgem no período. Essa aula, então, é uma continuidade da aula da semana 26, onde a gente vê a formação da classe operária no século XIX. Como vimos, o século XIX desenha um quadro de oposição entre a burguesia industrial, que é a dona do capital, das fábricas, das máquinas, e o proletariado, que é a parcela da população que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Daí decorre uma situação de exploração, e por isso o proletariado vai se organizar em sindicatos, vai fazer manifestações, greves, lutando por melhores condições de trabalho e de vida. E é dessa realidade concreta do século XIX de onde se disseminam novas ideologias políticas. E o que seriam ideologias? Ideologias, no sentido genérico, são conjuntos de ideias. São ideias que expressam a visão de mundo e os anseios dos diferentes grupos e classes sociais. Então a gente vai ver como ao longo do século XIX, diferentes conjuntos e sistemas de ideias interagiram com o movimento operário e deram base para o seu processo de luta por melhores direitos e condições de vida. Como a gente vê nessas imagens, a base concreta e material da sociedade fabrilha do século XIX colocava em distinção acentuada a burguesia e o proletariado. Na imagem acima à esquerda, a gente vê um burguês, identificável pela sua roupa, uma cartola, um paletó, orientando um grupo de crianças operárias. Abaixo à esquerda, também um burguês em primeiro plano e um grupo de operários atrás dele, trajando aventais. A roupa é mais do que um símbolo, ela demonstra, de certa forma, como a burguesia e proletariado, apesar de se encontrarem nas fábricas, viviam em mundos diferentes. Então eles tinham visões diferentes sobre a vida e anseios que não eram os mesmos. Daí porque fica difícil a gente imaginar uma conciliação entre essas duas classes sociais. Na imagem à direita, a gente vê representada uma situação de submissão, dezenas ou centenas de trabalhadores submetidos aos desígnios do patrão, o dono da fábrica. A classe trabalhadora, então, de acordo com as experiências compartilhadas na fábrica e na vida, e na distinção que ela tem com relação à burguesia, vai passar a defender, a se organizar em torno de algumas ideias, de algumas visões de mundo que visam modificar, reformar ou até mesmo revolucionar a sociedade capitalista, conforme a gente vê a seguir nas ideologias políticas do século XIX. Então algumas dessas ideologias que surgem são revolucionárias, enquanto outras são reformistas. Como teorias revolucionárias, temos o socialismo científico, ou marxismo, e o anarquismo, que são revolucionárias porque defendem que a única forma de interromper a exploração da classe trabalhadora seria por meio da superação do próprio capitalismo por meio de uma revolução. Já o socialismo utópico vai defender que é possível melhorar as condições de vida do operariado por meio de reformas econômicas e sociais graduais. E a Igreja Católica, um outro ator importante do século XIX, vai adotar uma posição que admite a necessidade de reformas, mas que também reage, rejeitando a possibilidade de uma revolução. Porque a Igreja Católica ocupa uma posição de poder, então ela teme que uma futura revolução possa ameaçar essa condição. Essas ideologias, em maior ou menor grau, vão inspirar e serem inspiradas pela classe trabalhadora, que vai se utilizar delas para fortalecer e expandir as suas lutas reivindicatórias, como a gente começa a ver mais detidamente a partir de agora. Começando então pelo socialismo utópico. Mas de onde vem esse termo utopia? Ele vem de um livro do Thomas More, de 1516, onde esse escritor descreve uma sociedade perfeita. Uma sociedade em que não há exploração, onde todos vivem com dignidade, um lugar, portanto, idealizado. E esses primeiros socialistas são chamados de utópicos porque eles também são considerados idealistas. O idealismo deles era acreditar que seria possível melhorar a situação da classe trabalhadora por meio da cooperação e da harmonia com a burguesia. Então, por meio do acordo, da negociação, paulatinamente seria possível transformar a sociedade e as condições de vida da classe trabalhadora por meios pacíficos, por reformas graduais. Alguns socialistas utópicos mais conhecidos são Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Robert Owen. Consideráveis parcelas do movimento operário adotaram um posicionamento socialista utópico e buscaram negociar com a burguesia. E alguns burgueses efetivamente tomaram atitudes que favoreceram a sua classe trabalhadora. Um deles é o Robert Owen, que eu já citei como destaque entre os socialistas utópicos. Robert Owen era dono de fábrica, então ele era um burguês. E por meio do acordo, da negociação com seus trabalhadores, ele reduziu a jornada de trabalho, construiu casas e escolas, criou lojas de conveniência para vender produtos a preços mais baixos. Só que a verdade é que, por mais louvável que fossem as atitudes do Robert Owen, o conjunto da burguesia não seguiu o mesmo caminho. De modo que o socialismo utópico não se mostrou capaz de mudar a situação geral da sociedade. É aí que vai surgir o socialismo marxista ou científico, fazendo uma crítica aos utópicos, dizendo que não é possível a cooperação entre burguesia e proletariado. Nesse sentido, os operários deveriam buscar um outro caminho, um caminho de luta e de revolução, como a gente vai ver a seguir. Os principais formuladores do socialismo científico, Marx e Engels, vão dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Eles expressam isso em uma publicação de 1848, o Manifesto do Partido Comunista. Eles defendem que a burguesia industrial e o proletariado têm interesses inconciliáveis, interesses, na verdade, antagônicos, e que, por isso, seu objetivo é a libertação definitiva de toda a classe trabalhadora. A única forma de fazer isso seria por meio da revolução, da tomada do poder, e não por meio do acordo ou da negociação com a burguesia, como defendiam os socialistas utópicos que a gente viu antes. E aí, partindo de uma análise científica do capitalismo, científica no sentido de que Marx examina o sistema capitalista em detalhes, com método, principalmente no seu livro O Capital, de 1867, que ele chega à conclusão de que o capitalismo será superado pelas suas próprias contradições internas, porque o sistema, segundo Marx, cria uma situação constante de tensão por conta da insuperável desigualdade social que produz. E, diante dessa realidade, o Marx vai defender que cabe aos trabalhadores criar consciência da sua posição social e da sua força como classe, se organizando nesse processo para iniciar uma ação revolucionária contra a burguesia. Essa ação revolucionária dos trabalhadores teria duas fases. Primeiro, uma fase de transição, que seria o Estado socialista, e depois uma fase final, o objetivo final, que seria o comunismo. Na fase de transição socialista, os trabalhadores deveriam assumir o controle do Estado, iniciando uma ditadura do proletariado. Uma ditadura, porque seria um governo operário que usaria da força e do poder do Estado para realizar as seguintes tarefas. Abolir a propriedade privada e coletivizar a riqueza acumulada pela burguesia. Feito isso, esse Estado não seria mais necessário e se iniciaria o comunismo, a sociedade sem propriedade privada, sem acumulação de riqueza, sem divisão em classes, portanto, sem exploração de uma classe sobre a outra, e até mesmo sem o Estado. Então, essa ideologia do socialismo científico estimulou a radicalidade do movimento operário no sentido de sonhar com a superação da ordem capitalista para a melhora das suas condições de vida. E a outra teoria revolucionária que teve bastante força no fim do século XIX, início do século XX, foi o anarquismo, que também desejava criar uma sociedade sem classes, sem Estado e sem hierarquia, semelhante ao que propunha o comunismo. A diferença é que o anarquismo rejeita qualquer autoridade superior, que pode ser potencialmente opressora, seja ela econômica como o capitalismo ou a burguesia, seja religiosa como a igreja católica, seja política ou social, até mesmo o Estado. Então, para o anarquismo, o Estado não pode ser um instrumento para a revolução como o é para o socialismo científico. Na teoria, o anarquismo deseja criar uma sociedade auto-organizada, auto-gerida, horizontal e coletiva, onde cada indivíduo disponha do mesmo poder político, ou seja, uma ideia de igualdade e liberdade políticas radical. O anarquismo, portanto, assim como o socialismo marxista, incentiva a classe trabalhadora a buscar a revolução e a superação da sua situação de exploração. Muitas das greves, manifestações e revoltas que ocorrem no fim do século XIX e no início do século XX são baseadas nessas duas ideologias. E, por fim, a posição da Igreja Católica sobre a situação da sociedade fabril do século XIX e como ela se relaciona com o movimento operário. De duas formas. Se, por um lado, ela reconhece a desigualdade social por meio da encíclica Heron Novarum, um documento lançado em 1891, por outro, ela rejeita a ideia da revolução. Não é interessante para a Igreja pensar numa mudança radical das estruturas, uma vez que ela ocupa uma posição de poder. Dessa forma, ela orienta que a mudança deve ocorrer por meio da compaixão, do amor ao próximo e de outros valores cristãos. Para finalizar, eu trouxe uma questão para a gente trabalhar o que a gente viu na aula de hoje. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento, as ideologias que a gente estudou, que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar a sociedade. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. A Igreja Católica manteve-se praticamente ausente dos debates sociais a respeito do capitalismo e dos seus efeitos, visto que concentrava uma grande riqueza em propriedades e temia ser afetada. A letra A está errada porque a Igreja Católica não se manteve ausente. Nós vimos que ela lançou inclusive um documento, a encíclica Heron Novarum de 1891, onde ela reconhecia a desigualdade social e a exploração da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo rejeitava a possibilidade de uma revolução porque de fato a Igreja Católica concentrava a riqueza e ocupava uma posição de poder. Então ela rejeitava a revolução, mas está errado dizer que ela se manteve ausente. Letra A, portanto, errado. Letra B. Para os socialistas utópicos a revolução deveria ser considerada apenas em última hipótese, caso falhassem todos os meios pacíficos de implantação de uma sociedade mais justa. A letra B está errada porque, como a gente viu, os socialistas utópicos não defendem a revolução. Eles defendem reformas graduais que melhorem as condições de vida da classe trabalhadora, sempre por meios pacíficos, nunca por revolução, nem em último caso. Então a letra B está errada por isso. Letra C. O socialismo científico, o marxismo, examinava a realidade a partir da sua concretude, defendendo a necessidade da superação do capitalismo como única forma de assegurar o fim da exploração da classe trabalhadora. A letra C é a alternativa correta. De fato, o socialismo científico fazia um exame pormenorizado das relações materiais e concretas da sociedade e defendia que a única forma de libertar a classe operária seria por meio de uma revolução e do fim do capitalismo. Então a letra C está correta. Letra D. O anarquismo defendia a formação de cooperativas dirigidas por membros eleitos que definiriam as leis e ações a serem seguidas pelo povo. Não, a letra D está errada porque a gente viu que o anarquismo é uma ideologia que rejeita qualquer autoridade superior, rejeita a hierarquia. Então para o anarquismo não tem eleição de membros que vão definir o que o povo deve fazer. Para o anarquismo o sistema de organização ele é horizontal, sem nenhum tipo de constituição de autoridade. Então portanto a letra D está errada. Letra E. A luta de classes é o conceito fundamental que orienta todas as correntes socialistas que inspiraram o movimento operário no século XIX. Não, está errado. A gente viu que a luta de classes é o fundamento do marxismo, do socialismo científico, mas não do socialismo utópico. Então a letra E portanto está errada. Por hoje foi isso. Até a próxima.